Bem, então depois nós temos aí uma sequência de algo interessante, um tema chamado Crescimento Espiritual, né? O que é o crescimento espiritual? Crescer, nós crescemos, amém? Não crescemos? Todo mundo cresce normalmente, sim ou não, em termos, amém? Todo mundo cresce normalmente, mas em termos. Foi feita uma experiência, pegou-se dois meninos gêmeos, gêmeos univitelinos, né? Aqueles iguaizinhos, quando eles estavam com uma certa idade, 5, 6 anos, iguaizinhos. Pegaram um, jogaram para viver na Alemanha, pegaram o outro, jogaram para viver na África. Passou-se 20 anos, trouxe os dois e colocou um do lado do outro. Era comparar um elefante a um leão. Nada absolutamente a ver com nenhum. A cor da pele mudou, os cabelos mudaram, tudo mudou, até as vistas mudaram a cor. Por quê? Por que essa mudança? Essa mudança foi consequência de quê? Do clima? Foi consequência principalmente da alimentação? Foi consequência também do tipo de trabalho desempenhado? A diferença foi aí. 100% era como se nada tivesse a ver. Só ia descobrir que eram irmãos se fizesse um DNA. Fora isso, ninguém jamais diria que aquelas duas pessoas eram irmãos. Mudou até o formato do crânio. Então, todos nós crescemos naturalmente? Sim, mas o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento corporal, depende de outros fatores. Existem pessoas que nascem mais inteligentes que outras? Não, eu não creio nisso. Mas, dependendo da alimentação, vai gerar uma situação. Quem vive em área portuária, onde tem grande facilidade de adquirir peixes e produtos provenientes do mar, né? Lugares onde a pesca é abundante e Israel tinha esse privilégio, amém? No peixe existe um negócio chamado fosfato. Na carne do peixe existe um negócio chamado fosfato. O fosfato, ele age diretamente no cérebro humano, dando uma capacidade de raciocínio. Não é dando, sei lá, inteligência, sabedoria. Não é isso, não é te fazendo melhor do que ninguém. Mas, se você, a pessoa que é alimentada com uma base de fosfato regularmente, ela vai na escola aprender com facilidade o que o professor ensina de matemática, química ou biologia. Alguém que vai para o colégio mal alimentado, vai encontrar uma dificuldade. São aqueles colegas de colégio que o professor termina de explicar. E assim, alguém tem dúvida? Aí aquele camaradinha lá, o Pedrinho, né? Ah, professor, eu não entendi, não. Dá para explicar de novo? Dá. O professor explica de novo. Entendeu agora? Mais ou menos. Todo mundo entendeu. Ele não entendeu. Vem o outro professor de outra matéria. Alguém tem dúvida? Aí o Pedrinho de novo. Professor, dá para explicar de novo? Entendeu? Mais ou menos. Vai na casa do Pedrinho, vê o que ele se alimenta. Vai ver o que ele come. Às vezes são as crianças que saem da escola, saem de casa para o colégio, muito mal, um copo de café puro. O cérebro dele está em deficiência séria. Ah, tá. Você que já foi adepto do jejum, vai. Quantos já passaram por isso? Confesse, irmão. Levanta a mão logo, assim. Dá tchau para mim. Isso. Você, quando jejuava, você não sentia uma dor de cabeça? Aquela dor de cabeça era o teu cérebro dizendo assim, estou com fome. E você sacrificando o seu organismo, se matando, virando burro. Não, virando burro não. Isso aí passou pela minha cabeça. Nada disso. Nada disso. Então, meu irmão, aquela dor de cabeça quando você, poxa, passou o horário do meu almoço, estou envolvido, não consigo parar para almoçar. Já viveu isso? Aí a dor de cabeça começa a atuar. Começa a vir aquela dor de cabeça. É o cérebro dizendo, olha, estou sofrendo. Estou precisando. Amém? Hora do almoço é? Sagrada. Entendeu? Quando teu chefe diz assim, dá para fazer o serviço? Dá, patrão. Depois do almoço eu faço. Aprenda mesmo. Tem que ser. Porque o chefe está sempre na boa. A hora que ele para, ele quer parar. Mas o empregado, né? Eu sei o que é isso. Eu nunca fui chefe, mas já fui empregado. Sim, eu vou chegar lá. O que que acontece? Qual o nome do meu? Osvaldo. O que que acontece? Eu estou falando sobre uma alimentação específica que age diretamente numa área. Né? Nós no Rio de Janeiro, irmão, o lugarzinho privilegiado. Amém? Quer frango? Tem. Quer carne? Tem. Quer verdura? Tem. Quer legumes? Tem. Quer fruta? Pode não ser da melhor, mas tem. Quer peixe? Tem. Quer camarão? Tem. O que você quer? O que você quiser tem nesse estado que a gente vive? Tem ou não tem? Eu acho que tem. Hã? Até congelado tem, né? Então, veja bem. Tem. Quer tomate? Tem. O que você quiser, tem. E nós precisamos, diz a... Como é que chama essa ciência, negócio de alimentação? Tem um nome? Gastronomia. Nutricionista. Eles dizem o seguinte, eles estão corretos. A sua boa alimentação é a alimentação, quanto mais colorida a sua alimentação for, melhor ela é. Porque cada tipo de vitamina, ele apresenta-se no alimento de determinada cor. A cenoura. Muita gente não sabe fazer cenoura. As pessoas fervem a cenoura. Você está comendo apenas uma raiz, sem nenhuma energia, sem nenhuma vitamina. Porque a vitamina da cenoura, ela não pode sofrer calor. Quando você esquenta a cenoura, você matou todas as vitaminas. Legumes se come cru. Cozinhou o chuchu, cozinhou a cenoura. A batata ainda resiste um pouco. Mas a maioria dos legumes que você cozinhou, você está comendo apenas uma raiz, mais nada. Sem nenhuma vitamina. Como vamos saber disso? O caso certo. Tem que ler muito, né? Mas mal você tem tempo para ler Bíblia, né irmão? Vai ler enciclopédia alimentar? Então, o fosfato age diretamente no cérebro. Tem outras alimentações que são importantes para as veias. Deixa eu dar uma dica para você. Você quer ter uma saúde boa a nível de coração, veias desentupidas, etc, etc. Não falte na sua mesa todo dia duas coisas muito simples. Tomate e cebola. Se isso não faltar na sua mesa todo dia, você vai ver que o seu ânimo vai recobrar. A sua respiração vai voltar. Seu cansaço vai sair. Tomate e cebola são coisas importantíssimas. É difícil de achar tomate e cebola? Não. Mas aí vem de dar trabalho. Eu não vou cortar a cebola não, ficar chorando. Ah, cortar tomate. Não, pega aqui o congelado, joga no micro-ondas. Ah, micro-ondas. Micro-ondas está acabando com um bocado de gente aí, irmão. Acabou aquele tempo de se preparar um alimento saudável, né? Agora você compra o congelado e descongela no micro-ondas. Acabou a história. Está feito o prato. Está feito o prato e a saúde vai embora, né? Aí mesmo que os frutos da reencarnação, os evoluídos, não vão aparecer nunca. Então, irmão, veja bem. Ironia à parte. Agora, uma boa alimentação é um fato. Agora, não, eu comi tanto, eu estou satisfeitíssimo. Tá, o que você comeu? Comeu 200 gramas de feijão, mais 300 gramas de arroz, mais não sei o que. Você, às vezes, come uma série de alimentos em que nele não está a diversificação de proteínas, a diversificação de substâncias que o seu organismo precisa. Então, estamos falando do natural. O seu crescimento natural, ele depende de fatores. Depende de vários fatores. Ah, sim. Tem crianças que foram amamentadas pela mãe até os 3 anos de idade. Tem outras que foram amamentadas 3 meses. Tem diferença? Você já percebeu a diferença? Claro que tem. Tem até campanha por aí, né? Alimente seu filho, amamente, etc. Tem fundamento. Tem total fundamento. Então, o seu crescimento físico depende do que entra pela sua boquinha. É o físico. O seu corpo depende de ser alimentado. E o seu espírito? Também tem que ser alimentado. A Bíblia diz que nós estávamos o quê? Mortes. Nos nossos delícias. Nós estávamos tão mal alimentados que estávamos mortes. Aí vem Cristo e nos vivificou. Vivificou através de quê? Ele deu a palavra como alimento. Nós ressuscitamos. Agora, o teu crescimento espiritual. Quanto melhor a sua alimentação natural, de melhor forma o seu corpo reage, não é? Tem gente que mudou o tempo. Já era. O camarada vai cair resfriado. Pode esperar. Mudou o tempo. A garganta do camarada enframou. Mudou o tempo. Ele já era. A alimentação dele é ruim. Às vezes não é por questão de condição. Triste quando é isso. Ainda existe num país desse com uma riqueza onde os homens jogam carretas de cebola no lixo só para não baixar o preço. Carretas de caminhão são jogadas no lixo. Carretas de tomate são jogadas no lixo para aquele tomate não ir para o mercado e o preço não baixar. Isso me tira do sério, meu irmão. Deus dá a terra, Deus faz produzir, o homem vai jogar no lixo. Para quê? Para não diminuir o lucro dele. Isso é um absurdo. Então, o seu alimento vai influenciar no seu corpo e também a palavra que você recebe vai influenciar no seu espírito. O seu corpo é alimentado pelas coisas naturais que Jesus disse serão acrescentadas. mas a visão principal de Jesus foi o seu espírito. Então, ele disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quanto mais você tem da palavra de Deus, mais forte é o seu espírito. e é o seu espírito que comanda toda a sua essência. Não é o teu corpo que dita as regras. É o teu espírito. Quando você pensa alguma coisa, não é só o teu corpo reagindo. Corpo, alma e espírito estão entrelaçados. Mas é o teu espírito que dita as regras. Para que haja um resultado espiritual na sua vida. Quando você estava morto lá no catolicismo, espiritismo, cabala, umbanda, quimbanda, seixu noê, essas coisas todas que tem por aí, cipriano e não sei o que lá. Quando você estava morto nessas coisas, as suas atitudes eram espirituais? Você colhia frutos de paz, de alegria? Aquilo que Deus tem projetado na sua palavra? Não. O resultado era outro. Quando você passa a ser alimentado pela palavra, você vai ter um outro resultado, uma vez que deu ouvidos à palavra. A palavra só funciona como alimento quando você dá ouvidos a ela. Aí Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Ele falou algo sobre a água, a água que jorra, né? Como é que ele falou? Conforme revelam as escrituras. Aquele que crê em mim, conforme revelam as escrituras. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, aquele que crê nas minhas palavras, que revela a escritura, esse vai estar alimentado a ponto de alimentar outros. Isso se torna uma fonte. Então, o crescimento é algo que naturalmente deve acontecer, mas depende de fatores. Tem pessoas hoje que não tem nenhuma vida espiritual e congregam dentro de igrejas. Conversa com as batistas que você vai ver. Hoje a cabeça dos assembleianos é só uma, eleger um presidente cristão. Não tem nenhuma vida espiritual mais. Você vê, chega a época de eleição, povo das igrejas evangélicas está por aí distribuindo, agora está proibido, né? Mas antes, distribuíam os chamados santinhos, usavam bandeira de candidatos, botavam até faixa nos portãos da igreja, divulgando o número de candidatos, estamos apoiando o fulano, estamos apoiando a cicrana. Não tem nada de espiritual nisso. Aí acaba a eleição. Eles não são capazes de ir para a rua fazer uma propaganda de Jesus. Só estão acostumados a fazer a propaganda dos homens daí. Então, conversa com esse povo. Na Universal, por exemplo, na Universal, os obreiros viram verdadeiros cabos eleitorais. Tem que sair distribuindo um monte de coisa, vão trabalhar, é obra de Deus. Aí você vai conversar com o povo da Universal, o que ele sabe de Bíblia? Nada. Falar em arrebatamento, vai perguntar se é de comer, come com sal. Reinar do anticristo, o que é isso? Não, o diabo não vai reinar. Deus não vai deixar o diabo reinar. Ao contrário, Deus está dizendo que ele vai reinar. Então, o seu crescimento depende da sua alimentação. nós somos comparados, a Bíblia diz que nós somos comparados a uma árvore. Então, depende de onde você esteja plantado. Pega uma jaqueira, tenta plantar ela na areia. Ela morre em poucos dias, não morre? Existem plantas que são características de determinados solos, não são? A Bíblia diz que nós somos como árvores, plantadas, junta a ribeiro de água. Mas sai de junto do ribeiro de água e vai, não, eu vou me plantar em tal lugar, vai. É o que nós temos visto com várias pessoas que saíram daqui fora do tempo. Não tenho nada contra as pessoas que saem daqui, não, absolutamente. Passa por mim, vem de vez em quando aí tomar o meu tempo e tá, tudo bem. Não tô nem aí, não. Não é nada disso, não. A questão é que sai fora da direção de Deus. Aí depois ficam desviados por aí, batendo cabeça quando se vê no sufoco vai me procurar. Não tem ajuda, não, meu irmão. Tem que voltar para a direção de Deus. Quando Deus tá tratando não adianta. Ninguém pode botar a mão no caminho. E se não se humilhar, se não descer do pedestal, se não recomeçar tudo de novo, quando há esperança para recomeçar, não tem jeito. Porque nem sempre há esperança para recomeçar. Então, o seu crescimento depende da sua alimentação. O seu crescimento espiritual depende da sua alimentação espiritual, que é exclusivamente a palavra de Deus. Você só será alimentado espiritualmente, só terá vida espiritual se você tiver é seguindo o conselho que a palavra te dá. Bem, aqui diz assim, áreas do crescimento espiritual, no item segundo. devemos estar atentos a fim de que o nosso crescimento espiritual ocorra em todas as áreas da vida. Para que cresça o lado espiritual é necessário limpar todo o lado material. Vamos dar uma paradinha nessa observação do autor aqui. Para que cresça o lado espiritual é necessário limpar o lado material. Eu creio que há uma lógica nessa afirmativa, porque tem pessoas que mentem lá fora e chega dentro da igreja Deus me abençoa. Mas a própria palavra que te serve como alimento diz não darás falso testemunho. Não dizer falso testemunho é o mesmo que dizer o que? não mentirás. Não é isso? A Bíblia diz quem é o pai da mentira? O diabo. Você não é filho do diabo. Então você não pode andar em mentira. Só um detalhe, né? Você tem que procurar purificar o seu lado material. O lado natural para que haja um resultado espiritual. E tem pessoas que vivem em situações difíceis que não conseguem dar um jeito nisso. E aí a vida espiritual vai se arrastando se arrastando se arrastando e sabe-se lá o que vai ser. Aí diz aqui como exemplos de limpeza. não falar palavras torpes, não enganar ninguém, não mentir, ser fiel na vida matrimonial, manter para com os vizinhos, familiares, em seu trabalho, a mesma conduta que tem na igreja. Quer dizer, isso é impressionante. Somos crentes? Ah tá, aqui todos nós estamos falando Jesus, Jesus, todos nós somos iguais vizinhos aqui, mas lá fora. Se somos crentes aqui dentro, temos que ser crentes lá fora. Pois Jesus não precisa de crente dentro da igreja. Ele disse que vós sois o sal da terra, não da igreja, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não somos luz da igreja, somos luz do mundo. Então Jesus quer a minha atitude, não é aqui dentro da igreja somente, mas é lá fora também. Você vê muitas vezes dentro das igrejas irmão com irmão, não se entende. Não consegue se entender, não consegue. Um não é capaz de suportar o outro, uma série de coisas, então isso tudo vai gerar um problema no crescimento espiritual. Não adianta dizer assim, não, eu não quero saber do meu irmão, meu negócio é com Deus. Aí João escreve dizendo assim, se você não ama teu irmão que vê, como você pode dizer que ama a Deus é quem você nunca viu. Para João isso não é possível, na visão de João não era possível. Eu odeio aquele cara, ah Deus, me abençoa. O que é isso? Eu não vou com a cara daquele ali, nem se fizer um transplante. Ah Deus, me abençoa. Como é que pode? Se Deus veio instituir um corpo, não é? Cada um tem a sua função, mas um corpo tem vários membros, então aqui diz, buscar a libertação de todos os males, vestir-se, ele até diz assim, vestir-se de modo decente, honesto, com poder, modéstia, tem fundamento. Aqui não temos absolutamente nenhuma doutrina de roupa, entendeu? Aqui não tem negócio de, não adianta a pessoa chegar bem ou mal vestida, porque Deus é que sabe a condição de cada um. às vezes eu posso olhar para alguém e dizer assim, fulano está mal vestida, Deus está olhando e dizendo assim, ela deu o melhor que tinha. E aí, como é que fica? Então não posso me meter naquilo que eu não sei. Uma coisa eu sei, que só posso chamar a compor mais de perto o ministério, se envolver mais com as coisas da igreja, aquele que Deus chamar. Entendeu? E muitas vezes Deus vai chamar aquele que aos olhos de todos seria o último a ser chamado. E isso não adianta nós querermos nos meter. Quem manda na igreja é Ele. Ele é que determina como as coisas vão ser, porque é Ele que institui todas as coisas. Ele começa a trazer ministérios para a igreja, Ele começa a dar uma série de diversificações na igreja e eu não vou fazer tudo sozinho. Eu não tenho condição de fazer tudo sozinho. Eu vou depender que Ele me aponte. Senhor, eu preciso daqui de alguém para fazer aquele trabalho. tem coisas aí na igreja, meu irmão, que se arrastam a tempo e eu venho orando, 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 orando e eu já falei, enquanto o Senhor não me mostrar, aquilo ali vai ficar daquele jeito, ninguém toca. Nem que eu tenha que virar madrugada fazer o que for, mas se Jesus não mostrar quem Ele quer ali, vai ficar vazio. Eu vou dando o meu jeito. Aqui é assim. Então, não importa quem se veste bem, quem se veste mal, não importa como a pessoa está andando lá na rua. Eu conheci pessoas que se afastaram dos atos de Jesus por crítica. Encontrei certa vez uma jovem, falei, poxa, você nunca mais apareceu na igreja? Quando eu fui de outros ministérios. Não, não, irmão, é porque eu só tenho essa roupa e justamente ela estava com a roupa que em todos os cultos eu via aquela irmã com aquela roupa. Em todos os cultos ela estava com aquela roupa. Encontrei com ela no meio da rua e ela me disse, eu só tenho essa roupa. e lá na igreja a fulana me disse que não fica bem eu ir para a igreja com essa roupa então eu preferi não ir. Era uma nova convertida. Meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com a língua. Em todo lugar que eu via aquela irmã era com aquela roupa ela só tinha aquela. Ninguém se preocupou em dizer assim, vem cá irmão toma uma roupa de presente. Não, ninguém se preocupa. Entendeu? Se tivesse orado Deus diria assim, tira uma do teu guarda-roupa e dá para ela. mas não, a língua afiada quer falar, quer, olha, tem uma coisa séria irmão, me permita. Esse negócio de dar conselho sem ser chamado para dar. Isso é terrível. Eu já vi gente pagar com a vida. Baixar a sepultura. Uma vez eu estava em Minas, uma senhora me contou uma situação e eu falei assim para ela, olha, quem lhe disse isso vai pagar caro. Porque na hora o Espírito Santo me falou que quem tinha dito aquilo para aquela senhora ia pagar caro. Uma atitude que ela tinha, ela achava que deveria ter aquela atitude e alguém disse que ela ia até para o inferno. Eu falei, vamos pagar caro. Meu irmão, não demorou uma semana, a pessoa caiu, ficou numa situação terrível, poucos meses depois estava baixando a sepultura. e foi por causa daquela palavra que tinha dito para os outros. Se Deus não me mandou falar, eu tenho todo o direito, o que diz a lei? Tenho o direito de permanecer calado. Tudo que você disser será usado contra ti em juízo. Tenho o direito de dar uma ligação para o seu advogado. Quer dar? Jeremias 33, 3. Liga para o seu advogado. Vê o que ele tem a te dizer, a te orientar. Amém? Permanece calado. Ganha mais quem fica calado do que quem fala. O provérbio diz que nas muitas palavras, se ouve a voz do tolo, nas muitas palavras, se ouve a voz do tolo, e o que tem de gente que gosta muito mais de falar do que ouvir, eu estou aqui porque o tempo está aqui. Mas quantas pessoas reclamam de mim? Quantas pessoas reclamam de mim que dizem, você não fala, você não se comunica, eu não gosto de falar. É uma característica minha. Você vai dizer assim, poxa, se gostasse então, não é nada disso. É que eu sou obrigado a falar, Jesus me chamou para falar. Depois de treze anos de banco, ele falou, agora eu quero você falando. Mas foram treze anos de banco. Então, é ele que sabe das coisas. Então, irmão, não te precipite em dar conselho a ninguém. eu não me precipito quando as pessoas vêm com situação. Se Deus não der uma revelação ali na hora, eu fico na minha. Agora, quando Deus dá a revelação, eu falo. Mas se Deus não der, eu digo, irmão, vamos orar. E vou lá e oro. Se Deus falar alguma coisa, eu procuro a pessoa e digo, olha, é isso, isso, isso e isso. Já falei coisas até duras para pessoas aqui da igreja. Tanto por telefone, quanto por e-mail, quanto pessoalmente, irmão, o que Deus falou é isso, isso e isso. vai orar. Acabou. Entendeu? Deus revelou isso, isso e isso. Acabou. Se eu posso apostar a minha vida que Deus me falou aquilo, eu vou e solto para a pessoa. Se não, fico na minha. Porque é muito sério esse negócio de falar, da opinião. Ah, irmão, eu tenho 30 anos de igreja, eu posso te aconselhar. Não pode, não. Você só pode aconselhar alguém quando Deus te der a graça, a unção do conselho. Isso é muito sério. Tem pessoas que passam a sua vida inteira, 60 anos de evangelho e nunca recebem a permissão de Deus de aconselhar ninguém. Porque tudo é um ministério. Deus é que chama cada um para a obra que ele tem a realizar. Isso realmente é sério. Né? Então, aqui diz também, vestir-se de modo decente, honesto, com pudor. O que é que eu penso sobre esse respeito? Eu não estou nem aí para isso. se alguém quer vir para a igreja de mini saia, de decote no umbigo. Lá fora, a gente vê coisa muito pior, não vê? Eu não vou me escandalizar com nada disso. Simplesmente, eu vou tocando o barco da vida e do ministério. Vou pregando, vou orando, vou expulsando o demônio, vou orando pelo enfermo, buscando a graça de Deus. Eu não quero saber porque eu sei que cada um que entra aqui está tendo a sua oportunidade. O dia que Deus disser assim, basta, basta. Se ele achar que tem que julgar pelas vestes, é ele que vai julgar, não sou eu. Eu não tenho poder para julgar, não tenho autoridade para julgar. Agora, naturalmente, nem contaria com a pessoa, né? Se a coisa está tão escandalosa. Mas como aqui a gente não se preocupa com isso, nós estamos sempre na dependência de Deus. Agora, claro, se Deus apontar alguém que está se vestindo de uma maneira totalmente indecente, vai ver aquela pessoa que está dando o seu melhor e eu não sei. Aí é que nós vamos conversar, vem cá, irmão, vai assumir isso, vai assumir aquilo, vai estar à frente, mas com a dificuldade da irmã de ter uma roupa assim, 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 nós vamos comprar, nós vamos renovar o guarda-roupa da irmã, vamos dar um jeito. Se Deus chamou, amém? Porque quando Deus chama, Deus dá toda a direção. Agora, Ele coloca isso aqui como motivos de um crescimento espiritual, claro, não podemos falar muito porque depende da condição de cada um. Aí Ele diz que na área espiritual devemos buscar o aperfeiçoamento em tudo, tanto para edificação da igreja quanto para edificação de cada um de nós. Devemos crescer na unidade da fé e conhecimento de Cristo. crescer na graça e em ações de graça, crescer em santidade em amor, crescer em tudo que é de Jesus até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Veja bem, para nós concluirmos aí, devido ao nosso horário, esse crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual, irmão, ele não é instantâneo. As pessoas acham que é assim, olha, ah, você se converteu, como se diz por aí, você aceitou Jesus, então agora você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Isso não funciona. Essa obra não é de homens. Quem faz isso, quem convence do pecado, da justiça, do juízo, de como andar, como falar, seja lá o quê, isso é uma obra do Espírito Santo à medida que a pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Não adianta, porque a Bíblia diz não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. E se é pelo Espírito, eu não tenho que meter a mão, a menos que Deus me revele alguma coisa. Se Ele não me revelou, eu tenho que ficar na minha. Então, o crescimento espiritual na vida das pessoas, ele é gradativo. A própria salvação, há uma expressão bíblica que diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Entendeu? Tem pessoas que as postas, a pessoa pisou na igreja, olha, agora tu tem que dar vida por Cristo. Que nada, se não foi assim comigo, por que tem que ser assim com Ele? Quando eu me convertei, eu tinha medo do diabo. Até eu entender que eu era maior que o diabo, e levou numa história, meu irmão. Até eu ter as minhas experiências, até Cristo se manifestar a mim, até eu ter a experiência gloriosa de arrebatamento que eu tive, até eu ter o confronto com o diabo, e ver que diante de mim os demônios tremiam, e nem eu entendia porquê. Quando eu vi que é o comando da minha voz, as coisas aconteciam no mundo espiritual, isso foi um processo. O que que eu vou exigir que isso seja instantâneo na vida do meu irmão? Muitas pessoas chegam aqui na igreja e me criticam. Pode criticar a vontade. Você tem que falar, você tem que fazer, eu não tenho nada, eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda fazer. Porque eu aprendi a ter uma coisa, paciência, dar tempo para as pessoas, não ser precipitado. Então, se você está aí e comete um erro, eu não vou. Se der um caso aí com os irmãos, aquele caso do centro, e foi crítica direta em cima de mim. Crítica de parentes, crítica de familiares, crítica de vizinhos, crítica de moradores e crítica de gente aqui de dentro da igreja que achava que eu tinha que tomar uma atitude. Eu já tinha tomado a atitude e a atitude que eu tinha para a gente ficar calado. Acabou a história, vou ficar calado. Foi a direção que Deus me deu. Agora, falaram um monte de coisa, até gente aqui de dentro da igreja falou que não devia falar. Falou mesmo, não estou fazendo uma suposição não. Falou que eu sei que falou. Entende? Agora, fale quem quiser, eu tenho que seguir uma direção. Então, a experiência que eu tenho de 20 anos de evangelho, a caminhada que eu tenho, as experiências que eu tenho com Cristo, as experiências no reino espiritual, vai me fazer ter uma atitude diferente da de outras pessoas. cada um de nós tem uma experiência diferente, cada um de nós vai ter uma reação diferente. Será que um crente que está hoje acostumado nessa mordomia do Brasil conseguiria sobreviver na União Soviética? Você que está acostumado aí, vai no mercado e compra, será que você viveria que nem um índio caçando na floresta? Será que você consegue caçar um animal dentro da floresta? São situações diferentes, assim, as minhas experiências são uma, as suas experiências são outras. A direção que Deus dá para a sua vida é uma, a direção que Deus dá para a minha vida é outra. Ou será que nós temos a mesma posição? Será que eu penso como você? Se eu pensasse como você, eu deveria estar sentado no mesmo banco que você. Se você pensasse como eu, você tinha que estar aqui na frente. nós pensamos diferente e automaticamente vamos agir diferente. Eu sou louco, quando eu olho no espelho eu digo ali, lá estão loucos, o camarada está pregando loucura, rapaz, toma jeito, eu olho no espelho e digo, toma jeito, cara. Aí quando eu vou estudar a Bíblia, Jesus diz assim, aí, o jeito é esse, repete tudo de novo, lá vamos nós de novo. Então, nós não pensamos iguais, porque as nossas experiências são diferentes. Deus trabalhou na minha vida para eu estar aqui e estar trabalhando na sua vida para amanhã você estar não sei aonde, mas ele está trabalhando. Então, nós temos que simplesmente dar tempo para que cada um chegue à estatura do varão perfeito. Eu só faço aquilo que o meu Deus me dirige e me dá graça para fazer. Quando ele me dá o chamado liberdade de espírito, né? Isso é uma coisa que muita gente nem sabe o que é isso. ouvir a voz de Deus. Muita gente ainda não sabe o que é isso. Então, as minhas atitudes são diferentes. Então, como diz aqui, crescer em tudo até chegarmos à estatura do varão perfeito em Cristo. Isto não é instantâneo. Há cinco, dez anos atrás, eu não poderia pregar o que prego hoje. Eu não tinha estrutura. Eu não estava pronto ainda para morrer por Cristo. Da maneira que estou hoje, não. Tudo isso é um processo. Foi um processo na minha vida? Foi. Teve tempo? Teve. Então, vai ser um processo e vai demorar algum tempo na sua vida também. Eu entendo isso, mas você, irmão, não entende o seu irmão. Eu entendo vocês dois, mas vocês não entendem um ao outro. Essa é a diferença. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio o seguinte, que tudo é um processo. Hoje, nós aqui, temos um ministério que pregamos restauração. Entendemos por que da restauração. Está para encerrar a era da igreja. Nós pregamos coisas terríveis, coisas que eu jamais ousaria pregar se Deus não me desse uma ordem, uma direção para pregar. Tem coisa por aí muito mais até, vamos dizer assim, lucrativa de se pregar. Você cai na graça de todo mundo, todo mundo te abraça, você faz amizade com todo mundo. Então, não adianta eu querer que a pessoa engula a visão da restauração da noite por dia se eu sei o quanto eu mesmo sofri lá na intimidade com Jesus. Em que ele disse assim, olha, a pregação é essa. Eu ficava dentro de casa assim, meu Deus, como é que eu vou pegar isso? Meu Deus, como é que, mas Senhor, e pá, eu ficava desesperando, como é que eu vou querer que uma pessoa entre aqui, sente aí, glória a Deus e aleluia? Se eu mesmo sei o chamado na minha vida, Jesus teve misericórdia, trabalhou comigo lá na intimidade, eu ficava em parafuso dentro de casa, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha, eu ficava doido dentro de casa, eu ficava doido, eu largava tudo dentro de casa, eu ia para o meio da rua, ia para um parque ficar sozinho, meu Deus do céu, que mensagem é essa, que palavra é essa, que está dentro de mim, que coisa é essa, mas eu sabia uma coisa, que era Deus, que eu sentia que era o Espírito Santo, eu ouvia o Espírito Santo, então como é que eu hoje posso querer que a pessoa chegue aqui, sente aqui, aceite a coisa assim? Não vai aceitar assim do nada, Deus vai trabalhar com ela, e tem um tempo, quantas pessoas já disseram que vieram para cá para a igreja, depois de passar um ano ouvindo a rádio, teve uma pessoa que passou dois anos ouvindo a rádio, para depois vir aqui para a igreja, aí, a irmã Sônia, dois anos, para depois tomar coragem e dizer, ah, eu vou lá, e quando chegou aqui se deparou com coisas ainda piores, palavras mais terríveis, então, tem que ter paciência, então às vezes, muita gente quer impor direto, porque a pessoa já concebeu uma ideia e quer que o outro também conceba rapidamente, mas não adianta, a velocidade dessa obra não é feita no braço da carne, é feita pelo Espírito Santo. Sim, o tempo, justamente, Paulo diz que quando ele se converteu, para nós nos encerrarmos, Paulo quando se converteu, ele diz que não foi a Jerusalém, não foi a canto nenhum, e lá em Gálatas demonstra que ele ficou três anos nos desertos, no deserto da Arábia, estudando os pergaminhos, porque para ele, a religião, a fé e Deus, era judaísmo, era judaísmo, cristianismo, ele perseguia, quando Jesus se manifesta para ele, salve, salve, porque me persegue, ele diz assim, epa, peraí, meu caminho está todo errado, então ele foi pegar os pergaminhos, se dedicou três anos de estudo, para poder depois sair pregando para o mundo inteiro, e a gente, às vezes, dentro da igreja, não tem paciência, não tolera o erro do irmão, é isso aí, é, entendeu, Pedro andou com Jesus, bela observação, irmão Mário, Pedro andou com Jesus durante mais ou menos três anos, lá no Getsemane, depois que Jesus está encerrando o ministério dele, Pedro ainda sacou da espada e cortou a orelha de mal, por que Jesus não falou logo para Pedro, Pedro, larga essa espada que você não vai mais precisar disso, isso aí é terrível, isso aí prova que nós, se Jesus teve paciência com Pedro, tá Pedro, vai ficando com essa espada aí, lembra que, Jesus falou assim, agora quem não tem, quem não tem arma, que compre, deu aquela palavra que pegaram duas espadas, e disseram assim, Senhor, eis aqui duas espadas, lembra da passagem? Aí ele falou assim, basta, ou seja, não, não vamos tocar mais nesse assunto, Jesus está falando de uma situação espiritual, eles apresentam a espada natural, aí Jesus falou assim, não, basta, 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 vamos mudar de assunto, o que que Jesus falou assim? Larga essas espadas, ele podia ter falado, vocês não vão precisar disso, meus discípulos não usam espada, vocês não vão para uma guerra que tem que guerrear naturalmente, mas Jesus não, Jesus foi esperando, 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 quando Jesus se entregou, os discípulos ficaram assim, ele podia ter acabado com aquilo, ele tinha todo o poder, por que que ele se entregou? Aí foram examinar a escritura, como ovelha muda, foi levada ao matadouro, aí que eles entenderam, que a guerra de Jesus, era dar a vida em resgate de muitos, e não veio para condenar o mundo, veio para salvar, são detalhes importantes, o processo do Senhor da palavra, ele foi libertando, é justamente como aquele, não vai escutando, vai ir, ele vai... É um processo, entendeu? Então, o seu crescimento espiritual, vai depender disso, se você está ouvindo a palavra certa, a palavra certa, o Espírito Santo está trabalhando, na nossa mente, no nosso coração, ele está trabalhando, se eu estiver ouvindo a palavra errada, não é o Espírito Santo que está trabalhando, não há crescimento espiritual, quando eu ouço a palavra errada, só há crescimento espiritual, quando eu ouço a palavra certa, se eu estiver ouvindo a palavra errada, a única coisa que Deus pode fazer, é tentar me arrancar do lugar errado, e me colocar no lugar certo, para que haja um crescimento espiritual, mas enquanto eu estiver ouvindo a palavra errada, não haverá crescimento espiritual algum, então, podemos ficar por aqui, em nome de Jesus, então, nós vamos ficar por aqui, em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus,